Fala meu querido, fala minha querida inscrição do meu atentei, quero deixar de agradecer a todos que passaram conosco esse ano de 2019 e dizer muito obrigado a todos que são inscritos, a todos que compartilharam o nosso vídeo, a todos que nos deram essa força no ano de 2019, sabemos do quanto foi importante para que o canal continuasse trazendo informações e que possamos cada dia mais lutar pelos nossos interesses, que é a luta contra os abusos das TVs por assinaturas e de outras coisas e informações que trouxemos no nosso canal. Quero agradecer a você que é inscrito, a você que compartilhou, a você que deixou o like e dizer um feliz ano novo e que em 2020 a gente possa estar junto, que a gente possa crescer junto e possa trazer vídeos com mais qualidade para vocês. Desde já agradeço a todos, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família, feliz ano novo e que Deus seja com você, um abraço, estamos juntos, tchau, tchau.